Vais sair? Mas não te disse que ia jantar com as minhas amigas? Olha, mas já te disse que não sais Tu parece um jeito de tudo ou nada Tu é que atinges minhas chamadas Eu não entendo essa jogada Quando tu queres tu podes sair Com teus amigos tu podes curtir E na tua mãe tu podes ir Mas comigo tudo é oposto Tu pode ser um esperto ou nada Eu não entendo esse teu fim Agora desisti, eu insisti Tu és o que não vais arrepender Não ousem não, 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 não Levanta a mão pra mim Porque não dá pra amar alguém Que ouse fazer isso Não ousem não, 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 não Levanta a mão pra mim Porque não dá pra amar alguém Que ouse fazer isso L vẫn mais te maker Oh, oh, oh L 끝나 ai de mim E aí L confrontar eu Que ouse fazer isso Oh, oh, oh L grote ai de mim E aí Não ouse não, 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 não Levanta a mão pra mim Porque não dá pra amar alguém Que ouse fazer isso Não ouse não, 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 não Levanta a mão pra mim Porque não dá pra amar alguém Que ouse fazer isso Lágrimas de mulheres 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 E aí Lá de mais de múlês Lá de mais de múlês